Ah, concentra Melo mouse Só quando chegar que eu vou saber A esquerda, não tá o saco de mim Vai treper ruim Quinto Menino Não é 6 yards, é 12 Quase igual Nesse edge, a gente vai um pouquinho mais perto do x Só correr comigo Só chegar aqui na hora que o boss for pro centro Fala isso, precisa otimizar elas Utilizarem DPS Nossa, cuidado Tornou com bola Se essa nova fosse dar no centro, será melhor Só subir no DPS Passo pra esquerda Ah, de acordo com DPS mesmo Que beleza Quinto, sai da high Quarto Pega de novo Rasta, sai da high Vai pro fundo A gente dá um passinho pra esquerda Tô indo Vai, vai à esquerda Sai do Crizz, sai do Crizz, sai do Crizz, sai do Crizz Beleza Passa o tanquinho Cuidado Um debuff Se nunca vai pra esquerda Ah, entendi Passa pra esquerda Acorda, acorda, acorda Crizz Com licença do Crizz 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 Pra esquerda Perdi em 2 Crizz Cuidado aí Tem que pedir onde tem track Crizz Sai do Morkap, o Morkap sai Com licença tem que ser o sexto Vamo lá Perfeito, passa pra esquerda Acorda Eu vou pra trás Pra esquerda Vem Crizz 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 Passa pra esquerda Vem Crizz Quinta raid vai pra esquerda Próxima raid vai pra esquerda Vai pra esquerda Vai pra esquerda Vai pra esquerda Tem esquerda Passa pra esquerda de novo Ok Quase Pra pra verde Vida a transição Quase pro lock Crizz Você aguenta na chuva Dá o call Dá o call do Auramaster Solid Tirela já Tá Crizz 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 Nossa Nerfaram a galinha Que bosta Beleza Stock aqui no bola Crizz 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 Anda Esse aqui é o 6 7 Crizz 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 Estou de urno Próximo cara sai Onde é que sai? Eu tenho um inicial de forte Vamos lá Morando Anda para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda Para a esquerda Ninguém sabe se a gente encontra o Envy e tal, menos tanto Claro, vamos Toma Porque tu passa mais rápido Acho que pular também ajuda porque ela agarra a mim Vira no AD Passa para a esquerda, vem Muito cedo No próximo, sai Osborn está da raid Cuxinha Cuxinha essa da raid Passa, passa para a esquerda Tem dois raid Sim, pode subir a Cuxinha Minha força não tem limite Minha força não tem limites Vou botar ela Vai ter outro ED O Rock, posiciona um ED Aí você não falta o boss Basta o ED rápido, o boss vai passar Passa para a esquerda Vem O próximo cara eu vou pegar de você Ok Ali Vamos lá Calma Calma Não vem para mim não Não vem para mim Cuidado Não tem nada Não Só dota o Caveira Depois vai para o Greg Passa o bonde solid L Tinha Vizilência no Rock Estela, por favor Hora Massa de novo, né? Tem que ser rápido Esparela o ED Vizilência no Rock Tá Avisa aí, Hora Massa Ok, Caveira Estela, meu Cache Ele tá super... Lerga Falou Falou De quem hein? Desistar Tem um pratinho Se ele ficar no máximo Ranger aqui Acho que Dá até para ter eles baterem Só se os outros ficarem do lado oposto Esse timer do Awakening Brunstone É quando ele vai sair da transição, né? Tem que ter vigilância no chão Não, não dá para bater não Saca aqui na bola e vamos estourar esses ADs Saca na bola Saca na bola Vem, vem, vem CD CLT Cortando o AD lá Suciona rápido Saca na bola Saca na bola Passe para esquerda Vem Passe para a esquerda Vem Passe para esquerda Taca no bola É o King Taca no bola É o King Taca no bola Toma cuidado agora Vem um ED Puxei o Boss Agora ele vai Preparo o E Vou agripar pro boss Passa pra esquerda É, separa, 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 separa Eu tava quase... Separa, 24 Taca no bola, taca no bola Vá lá Dá o aid, se os add bate pra cacete Tem um res Vai deixar pra salvar ou não? Deixa pro tank Sobe não, sobe more cap Sobe more cap Add Mais um add Puxam tudo, gente Belly Pega o add Passa pra esquerda Ele morreu, ele morreu Jack, sai da raid Puxa o boss Toda a odd do mundo agora Fofoca o boss Esquiva dessa bolinha agora Esquiva da bolinha Usando esse mapa Rente, 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 rente Esquiva, esquiva da bolinha Pega a bola, morre Taca no bola Puxa o boss Urano, analisa o add Acabou Acabou Tem um ED agora